Presenting by SKV Music and Friends Music by SKV Studio Checo aça O bansa alay chalohu poever ye bhaayad riyaad aagisaa O bansa agiyaan ne ho gya saal Tehman ni kaal nne aggosa O bansa agiyaan ne ho gya saal Ikar nilwaane aggosa O bansa agiyaan ne ho gya saal Não me falo, não me falo, fica pra você. Não me falo, você não sabia o que você não sabia. Não me falo, não me falo, não me falo. Sinner, Salim, Shekha, Last, Chubba, Adavad Oh, Bença, Jitra, Dina, Mãe, Bapu, Baita, Jai, 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 Sa Oh, Bença, Jitra, Dina, Mãe, Bapu, Baita, Jai, 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 Sa Oh, Bença, Checouta, Mãe, Baita, 형a, Sa Man, Yad, Ra, Vesa Hey, Bença, Checouta, Mãe, Baito, Pyaar, J växad, jalo, gore, ohoho, Ovesa Hey, Bença, Checouta, Mãe, Baita,иком, Pyaar, J TRA modeled Oh, 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 oh O 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 Música Música Bença tê já ouo pardesa, ghar mein ki yaare ho nesa Bença tê já ouo pardesa, ghar mein ki yaare ho nesa Gnaden panaères, satchi bataangu batth, akhe li-rojhi na ahi lac gesa Ho pm bhantane, satchi bataangu batth, kanharo man naay lac gesa Hē bannari, sasariio, pe-veri oho jauwe, pargnya pach esaa Ho bannari, sasariio, pe-veri oho jauwe, par guardian paach esaa O que é o que é o que é? Se inscreva no canal.